Música 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 Shhhhh Shhh Story Música Pare por favor eu imploro Vou bater mais Aaaaaaah Aaaaaaah Dois teres Música Música Então bom, já chega. Vamos procurar ela chata, hein, meu filho? Chega, vou bater dois vezes. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! DESIFRAMILIA T Maha ём A happieria? Ver Janeiro Que Sua veia. Veia é a tua mãe. Porque você mudou minha voz, sua jiboia. Parga-se a uma jiboia. Continua, porque minha voz está igual esquilo. Tchau. 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 Tchau.